Tem uma certa vantagem de ter 82 anos, porque há uns 10 anos atrás, ou 20, vinha gente me jogar na cara, um pensador canadense, que eu não aguentava mais, nem ouvi mais falar no nome, um tal de McLuhan, Marshall McLuhan, eu já acho antipático o nome, bom, chegou lá. Aí vieram dizer que eu parasse de escrever, porque Marshall McLuhan tinha provado que aí ainda era a televisão. A televisão tinha tornado o livro ultrapassado. Aí eu disse, e você tomou conhecimento das teorias de McLuhan? Como? Ela disse, não, ele escreveu um livro. Eu disse, como é, rapaz? Esse eu não levo a sério não, me desculpe. O sujeito que para dizer que o livro está ultrapassado, escreve um livro, por que ele não sustentou num programa de televisão? É porque ele sabe que a televisão é efêmera, e o livro fica, se prestar. Não é? Quer dizer, daqui a 20 anos, ninguém vai saber mais quem é McLuhan, e Cervantes vai continuar, e Dostoyevsky vai continuar. Bom, a mim ninguém me enrola, não. Eu sou um sertanejo, tenho os olhos abertos para ser besteira todo dia. E já vi muita gente.